Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Se deixou levar pela batida te envolver Sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço já te levou Uou, uou, temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam, pula alto Sai do chão, para o céu levanta as mãos Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam, pula alto Sai do chão, para o céu levanta as mãos Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Sinta minha voz te envolver Uou, 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 não vai mais desobedecer Uou, 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 a canção te capturou Uou, 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 cante junto a se ator Uou, 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 temos canções que te dominam Somos que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu levanta as mãos Temos canções que te dominam Somos que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu levanta as mãos Uau, uau, sem perceber se encantou Uau, uau, o feitiço te levou Uau, uau, sem perceber se encantou Uau, 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 o feitiço te levou